E aí, managers! Bora lá pra mais um vídeo do canal. Dessa vez estamos aqui com as dicas da sétima rodada. Galera, fomos super bem na rodada anterior. Fizemos 82 pontos e valorizamos aí 6 cartoletas. Então, se você quer mitar, segue as dicas aqui do canal, que eu estou com a média acima de 70 pontos. Acompanhe nossas dicas, se inscreve aí se não for inscrito, deixe seu like, que é muito importante deixar o like. E me acompanha aqui no Instagram, cartolamaster, tudo junto com dois E. Pesquisa aí. Ou tem um link aí na descrição. Você clicando no link será redirecionado pra aqui. Por aqui que eu atualizo minha equipe dos bons baratos, time pessoal. O time pessoal está com a média de quase 80 pontos, galera. Então, segue as dicas no Instagram também, que eu posto sempre conteúdos aí, falando sobre os meus times. Posto meme também, então. E para você que quer se tornar sócio e receber dicas direto do WhatsApp, pode ver que eu estou conversando aqui com todos os meus sócios pelo WhatsApp direto do privado e ainda vai ser adicionado no grupo do Cartolamaster, o grupo dos sócios. Podemos notar que eu estou no WhatsApp web aqui. O que está rolando aqui no grupo dos sócios. Então, para você que quer receber dicas direto do WhatsApp, só é falar comigo no Instagram. Falando comigo por aqui, eu vou te ensinar como ser sócio. Vou dar todo o tutorial pra você se tornar sócio. É apenas R$100, galera. Por R$100, você vai ser adicionado no grupo Cartolamaster. Eu vou conversar contigo durante todo o ano e te ajudar a mitar. Então, por apenas R$100, você vai receber dicas durante todo o ano. Agora, bora falar da Liga dos Youtubers, no qual eu estou na quarta posição. Vamos mostrar aqui como é que está o ranking. Em primeiro lugar, o Cartola do Vini, que está com 460 pontos. Seguido do Cartolatra Dicas, que está com 424 pontos. O Cleber Esportes está em terceiro aí, com 415. E em quarto lugar, estamos aqui na quarta posição com 394. O time do canal está bem ranqueado aqui na Liga dos Youtubers, em quarto lugar. Também tem a Nação Cartoleira, que está em quinto, coladinho aqui em mim. Então, o link da Liga dos Youtubers vai estar aí na descrição. Confere lá, se inscreve no canal da galera, que o conteúdo é muito top. Agora, bora montar o nosso time aqui, galera, do canal. Começando pelo goleiro. Começando dando as dicas aqui no gol. No gol, tem ótimas opções. Começando aqui, indicando o goleiro Vanderlei, da equipe do Santos, que joga fora de casa. Fez uma pontuação aí de 8 pontos na rodada anterior. Está com a média de 7,97. Então, tem tudo para se destacar com suas defesas difíceis. Já fez 15 defesas difíceis. E três vezes manteve o SG. Uma boa para a rodada também é o goleiro Everton. Na rodada anterior, Palmeiras conseguiu manter o SG. Ele fez uma defesa difícil, somando assim 8 pontos. Outra boa opção, galera, pensando em SG. E o cara está com uma boa média. É o goleiro Marcelo Lomba aqui, o goleiro do Internacional. Podemos notar que ele não negativou nenhuma vez. Já manteve o SG duas vezes. E está com a média de 6,25. Mas o nosso goleiro para essa rodada vai ser o goleiro Vitor, que enfrenta a equipe do CSA. O Galo é favorito, tem grande chance de manter o SG. O Vitor não manteve o SG nenhuma vez. Mas podemos notar que nas duas últimas rodadas, mesmo sem SG, ele imitou. Na rodada 5, ele fez 10,70. E na rodada anterior, 13 pontos. Agora, bora aqui para os laterais. Lembrando que o Fagner e nenhum jogador do Corinthians está provável. Porque o jogo do Corinthians vai ser adiado, então não vai contar para essa rodada no Cartola FC. Então, vamos com o Marcos Rocha. Começando a escala do Marcos Rocha, do Palmeiras. Está com a média de 12 pontos. Jogou apenas uma partida. Foi o meu capitão na rodada anterior, galera. Então, o cara é mito. Rouba bastante bolas. Roubou 5 bolas aí contra a equipe do Botafogo. Manteve o SG e cometeu duas faltas. Para quem não quer escalar o Marcos Rocha, o Diogo Barbosa também é uma boa opção. Fez 10 pontos. Uma boa pontuação. Também tem uma ótima opção, que é o Fábio Santos aí. Já que eu acredito no SG da equipe do Galo, essa rodada. E outra boa opção que vai estar no nosso time aqui. É o lateral Zeca da equipe do Internacional. Podemos notar que não negativou nenhuma vez. Ele não jogou na rodada anterior, mas jogou na rodada 5. E fez 5 pontos. Então, vamos confiar no Zé, que está baratinho. 6.44 cartoletas. Agora, bora para a zaga, galera. Escalar a nossa dupla de zaga. Começando, escalando esse mito aí. O Pedro e o Jeromel. Está um pouco caro. 14 cartoletas, mas está com a média muito boa. 6.68. Na rodada anterior, podemos notar que ele fez 10.20. Estava na minha equipe. Roubou 17 bolas e cometeu apenas duas faltas. O nosso segundo zagueiro, vamos com o Vitor Cuesta, do Internacional. O cara é mito também roubou 14 bolas em 5 partidas. Está com a média de 4.70. E na rodada anterior, conseguiu manter o SG e fez 5.10. Agora, bora para o meio campo escalar nosso trio de meios campistas. Uma boa opção, porque o cara é mito, sempre costuma fazer boas pontuações do cartolo. É o Bruno Henrique, porém, eu não vou escalar ele essa rodada. O Cícero também é uma boa opção. O Bruno Guimarães, galera. É uma ótima opção também. Porém, não vamos com nenhum deles. Vamos começando, escalando o nosso time aí com o Arrascaeta. Meio campo do Flamengo. O Flamengo está como time reserva aqui no cartolo por enquanto. Provavelmente, o Flamengo vai de equipe reserva. O Arrascaeta ainda não se encontrou no Flamengo. Ainda não fez aquela boa partida aqui da época do Cruzeiro. Mas vamos confiar nele. Ele mitou na rodada 2. 11.60. Então, ele tem que mostrar o seu futebol. E acredito que mostrará diante do Fortaleza. E vamos dar um voto de confiança no Arrascaeta. Outra boa opção aqui, galera. O Zé Rafael, meio campo do Palmeiras. Não foi bem na rodada anterior, mas é uma boa opção. Porque o cara é mito. Sabemos que ele sempre costuma fazer boas pontuações no cartolo. Outra boa opção. Pensando em roubada de bola. O Rodrigo Lindoso sempre costuma manter boas médias. Na última rodada, ele fez 5.20. É um ótimo jogador e costuma sempre fazer boas pontuações. Mas vamos com esse mito aqui. Casares jogou apenas duas partidas. Marcou um gol diante do Flamengo. Na rodada anterior, ele não foi tão bem. Fez apenas 0.90. O Galo é um dos principais favoritos em frente ao CSA jogando aí. Em Minas Gerais, acredito que vencerá. E tem tudo aí pra manter o SG também. E o nosso último meio campo, galera. Vamos com esse mito aí. O Nonato está com a média de 6.70. Na rodada anterior, fez 3 pontos. Mas podemos notar que ele sempre costuma fazer boas pontuações. Ele já jogou aí 5 jogos. Marcou 2 gols. 2 gols, 1 assistência e 10 roubados de bola. Agora, bora aqui pro ataque, galera. Escalar nosso trio de ataque. Uma ótima opção. Porém, tá muito caro. É o Dudu. Não vamos com ele essa rodada. Por enquanto. O Bertão Cebolinha, eu considero uma boa opção também. Marco Rubem, também é uma boa opção. Porém, também está caro. O Nico Lopes, galera. Também é uma ótima opção. Porém, ele negativou a rodada anterior. Então, é uma boa opção até mesmo pra valorizar. Por enquanto, não vamos escalar ele. Mas vamos com o Ricardo Oliveira, atacante do Galo. Já marcou um gol. Deu uma assistência. E 8 finalizações. O Galo é favorito. Considero o Galo um dos principais favoritos. E o Ricardo Oliveira tem tudo pra deixar o golzinho. Já que é o goleador da equipe. Também vamos com o Guerreiro, atacante do Internacional. Tá com uma boa média. 6.22 na rodada anterior. Não foi tão bem. Por isso, com uma boa opção pra valorizar. Já marcou dois gols. 11 finalizações. Então, vamos com o Guerreiro confiando na metade dele. Diante do Havaí. Uma boa opção também é o Tchará, atacante da equipe do Galo. Podemos votar que ele sempre vem. Mantendo boas pontuações, galera. Mesmo sem marcar gols. Já marcou dois gols nesse campeonato. E quatro faltas cometidas. Mas até então, vamos com o Eric, atacante do Botafogo. Principal jogador do Botafogo. Marcou um gol. Já deu uma assistência. Enfrenta aí o Vasco. É um clássico. Mas acredito que o Eric consiga se destacar nessa partida. A opção aí também é o Vitinho. Tacante do Flamengo. O Flamengo provavelmente vai com o time reserva. E o Vitinho irá jogar. Mas é uma boa opção sim para essa rodada. Para fechar aqui, vamos escalar o nosso técnico, galera. Vamos ver as cartoletas. Sobrou sete cartoletas. E vamos ver qual técnico escalar diante dessas cartoletas. Vamos escalar aqui o técnico do Botafogo, que enfrenta o Vasco. E nossa equipe fechou assim. Agora é hora de escalarmos o nosso capitão. Eu vou com o Guerreiro essa rodada, galera. Eu estava entre o Guerreiro e o Ricardo Oliveira. Porém, vamos com o Guerreiro confiando na metade dele. E vamos rever nossa escalação aqui no campinho. Nossa equipe custou 133 cartoletas, galera. E vamos com o Vitor no gol. Os laterais, Zeca e o Marcos Rocha. Na zaga, vamos com o Pedro Jeromel e o Vitor Cuesta. No meio campo, a Rascaeta, o Nonato e o Cazares. No ataque, o Guerreiro, o nosso capitão, Eric. E também aí o Ricardo Oliveira. O técnico, Eduardo Barroca, da equipe do Botafogo. Então, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se torne sócio aí do canal. Receba dicas direto do WhatsApp. Segue a gente por aqui pelo Instagram, galera. Que é muito importante seguir a gente por aqui. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço. Partiu. Falou. E fuu.